Salve aí galera, meu nome é Victor Ranieri e esse é o Diário de Muitos Fitos. Salve aí rapaziada, noite de lua cheia, quinta-feira, esperando o Uber, não vai pra onde cachorro? Não vai pra São Paulo, The Edge, conhecer aquele clube famoso, só vamos, primeiro não vai pra Jundiaí, depois não vai pra São Paulo. É, nós gostamos de fazer essas viagens. Fala aí mãe, o que você acha desse rolê de hoje? Muito bom. Minha mãe tentando tirar foto da lua com o celular, que não vai pegar né, mas a lua tá bonita mesmo, se liga. Chegou assim ó, olha. Nossa, olha que foto linda galera. Gente, é isso aí cachorro. Tô esperando o Uber aqui, que não chega, e eu acho que chegou, não sei. Fui. Salve aí rapaziada, eu tô vendo que Jundiaí cachorro. Caramba, eu fui pro Campinas, você é louco. Só vamo, deixa eu avisar o brother que eu cheguei aqui, é nóis. Ai cuzão, tô na área viado, nem sei onde eu tô, mas tô. Olha o cuzão aí ó, tá suave cachorro? Tá suave cachorro? Tá suave cachorro? Tô pertinho hein mano? Ai rapaziada, olha que esse fiado me faz fazer mano. Vambora, fica em tá-feira aqui, né nego, fala aí. Só ele vai fazer de sair de casa com pouco dinheiro. Como? É que eu tô te devendo isso aqui mano. Tá, tá devendo faz tempo. E aí mexicano? E aí lindão, suave filho? E essa fila? E essa fila? Faz tempo que eu não pego uma fila hein rapaziada. Chegamos aqui na The Edge, o que fala? The Edge? The Edge é? Vamo ver qual que vai ser né cachorro. Dono Renatinho. Só vamo, mó fila cê é louco. Viberando nóis a ti, cara. É, mano. Mas já tá à toa aqui ó. Ai cuzão. Chegamos piada. Se liga no baile. Vai já ó? Vai já. Vai já? Nós chegamos logo agora? Oxi, nem aqueci. Espera, vem aqui bro. Eu nem vi um cardápio. É homem. Antes de pôr em nada agora. O que você fez? Não sei. Eu não fiz. Não sei. Aula de pôr em nada. Aqui é só. Lid, lid, lid. O que você fez? O que você fez? É apenas pra飯. É glamourável. Os trésionistas que você fez. O que você fez? É? Não claro galera que saiu que era bem. Ele salve. Pode ser. Não vale também. É bem zero. Está Madison Zuries. Mais uma música até mais tanela. O que é isso? Música 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 Música